Eu peço, neste momento, que vocês fechem os seus olhos. Centrem-se em seu coração. Observe o seu coração. Perceba o que ele está lhe dizendo. Sinta as dores, os traumas, as crenças. Deixe vir à tona essas questões emocionais. Agora, olhando, ainda de olhos fechados, observe, eleve os seus pensamentos para situações de amor, de carinho, de ternura. E deixe o seu padrão vibracional subir. E olhe, a partir deste ponto, para o seu ego humano. E perceba o quão desconectado ele está da fonte que cria mundos. Muitos de vocês experimentam uma total desconexão com a fonte que cria mundos. Agora olhe para você, dentro dessa vibração de amor e de carinho. Imagina o seu eu divino falando com você. Seu eu divino dizendo para você o quão belo você é. O quão capaz você é. O quão especial você é. Agora imagine o seu eu divino atuando juntamente com a sua personalidade humana. Com o seu avatar humano. Juntamente com o ego. E aos poucos o ego perde força. Vai perdendo a força, vai perdendo a força. E o seu eu divino age totalmente no seu dia a dia. Não é uma sensação incrível de empoderamento, de capacidade, de lucidez, de compreensão sobre quem você é? Não é uma sensação incrível de empoderamento, de pergadação sobre quem você é. Então, eu vou te dar a força.